Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. 2017 fechou com a inflação mais baixa em 19 anos. Nós vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que acompanhou a coletiva de imprensa do presidente do Banco Central, Ilan Goldfine. Boa noite, João Pedro. Oi, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfine, conversou agora há pouco com os jornalistas na sede do banco aqui em Brasília para falar sobre a inflação que teve o dado divulgado hoje mais cedo pelo IBGE. A gente lembra que a inflação fechou o ano de 2017 em 2,95%, uma das menores taxas da história. Então, nessa entrevista coletiva, o presidente Ilan Goldfine destacou essa queda forte da taxa de inflação ao longo dos dois últimos anos, 2016 e 2017. Lembrou que isso levou também a uma queda acentuada da taxa básica de juros do país e tudo isso contribuiu para a recuperação da economia brasileira. Vamos ouvir então um trecho do que o presidente Ilan Goldfine falou agora há pouco. Vamos ouvir. A queda da inflação, combinado com a queda da taxa de juros e outros fatores, propiciou a retomada da economia através do aumento do poder de compra, se a inflação cai, o poder de compra aumenta, o consumo aumenta, o consumo aumentando, a economia retomou o seu rumo após dois anos de recessão. Pois é, Roberto. O presidente do Banco Central lembrou que o resultado de 2017 ficou abaixo do limite mínimo estabelecido para o ano passado. É a primeira vez que isso acontece desde a criação do sistema de metas de inflação que funciona assim. O Conselho Monetário Nacional estabelece uma taxa de inflação a ser perseguida, mas com uma margem de tolerância para cima ou para baixo, para acomodar possíveis crises ou choques nos preços. Então, para 2017, essa meta de inflação era 4,5%, mas com uma tolerância para poder ficar entre 3% e 6%. Com esse resultado, portanto, de 2,95%, abaixo, fora desse intervalo, então, o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, enviou uma carta ao ministro da Fazenda, explicando os motivos que levaram a esse resultado. Segundo o Elon Goldfine, o principal motivo foi a queda no preço dos alimentos. Portanto, para esse resultado, contribuindo para esse resultado fora do piso da meta. O que, segundo ele, ocorreu por motivos também fora do alcance da política monetária, como a grande oferta de alimentos, resultado da super safra. Segundo o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, a meta de inflação para 2018 e também para os próximos anos deve ser atingida. Vamos ouvir um outro trecho dessa entrevista do presidente Elon Goldfine. Vamos ouvir. Nós já estamos, segundo as projeções expectativas, já na trajetória de volta para a meta de 4,5%. O Banco Central do Brasil tem tomado as providências necessárias para que a inflação atinja as metas estabelecidas pelo Conselho Internacional de 4,5% para 2018, 4,25% para 2019 e 4% para 2020. O processo de flexibilização monetária continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa de extensão do ciclo e das projeções expectativas de inflação. Portanto, o Banco Central vai continuar trabalhando para que o ano de 2018 seja tão bom quanto foi o ano de 2017 sob o ponto de vista macroeconômico. Mais cedo, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, para comemorar esse marco histórico da inflação. O presidente Temer destacou que não se vê uma inflação abaixo do piso há anos. Michel Temer falou sobre as vantagens de uma inflação mais baixa para o país. Inflação baixa, só para repisar o que muitas e muitas vezes têm dito, vai significar exatamente mais empregos, mais comida na mesa, mais rendimento na poupança. Nós devemos comemorar o presente e comemorar aquilo que vamos fazer no futuro, ou seja, ancorados naquilo que nós já fizemos no passado, nós temos que continuar a fazer para manter a inflação baixa, para reduzir os juros, tal como vem sendo reduzidos, em consequência, para gerar empregos e para fazer com que o brasileiro, repito, possa comer melhor, possa viver melhor, possa morar melhor. E agora à noite, o presidente Michel Temer fala com exclusividade para o programa de rádio A Voz do Brasil sobre os resultados da economia, com a queda expressiva da inflação e retomada da produção das indústrias. Vamos acompanhar um trecho. A responsabilidade dá resultados. Nós resgatamos a confiança do país, que se traduz em investimentos dos empresários e em consumo por parte das famílias brasileiras. O Brasil saiu da pior recessão da história e os números já comprovam isso. No ano passado, nós tínhamos um produto interno bruto negativo e agora já estamos crescendo. E um dado que tem impacto direto na sua vida, queda na inflação e nos juros como nunca se viu. E você que me ouve agora, quando você tem uma inflação baixa, quando você tem juros menores, o que acaba acontecendo é que o seu salário fica mais valorizado. Você vai ao supermercado, compra batata, tomate, arroz, açúcar, sem medo na hora de pagar. Convenhamos, porque os preços não aumentam. Quando vai comprar um produto de valor mais alto, uma geladeira, um fogão, pode fazer um crédito com juros mais baixos. Nós temos pouco mais de um ano e meio de governo e conseguimos dar a volta por cima. É o que tenho falado ultimamente. O Brasil voltou e certamente teremos um 2018 ainda melhor. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui na NBR, a TV do Governo Federal, 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 a